Nós ontem prendemos em flagrante um indivíduo de 25 anos. Ele já era suspeito de praticar outros furtos na comarca de Patos. Ontem nós recebemos a comunicação do proprietário do estabelecimento Grife do Bolo, no bairro Santo Antônio, local onde esse indivíduo contumazmente atua. E já havíamos trazido ele à delegacia no dia 16, por termos prendido em flagrante o comparsa dele. Contudo, como ele não foi preso em flagrante, eu representei pela prisão, mas ela não foi analisada em regime de plantão. Nós estamos fazendo um alinhamento na data de hoje com o Poder Judiciário sobre essas questões para reprimirmos esse aumento do número de furtos praticados por usuários de droga no município de Patos. Como é que foi a prisão dele ontem aqui em Patos? Exato, nós recebemos a comunicação da vítima e logo procedemos a diligências para encontrá-lo. Sabíamos que ele frequenta o mercado da cidade, a busca de drogas e de troca dos produtos que ele furta. Então, segundo o relato da vítima, ele teria adentrado ao estabelecimento pelo teto, após afastar as telhas e arrancar a cobertura de gesso. Ele acabou sofrendo uma queda nesse cometimento do crime, furtou alguns bens do estabelecimento de consumo. E por se tratar de um microempreendedor, nós estamos reprimendo para que a população de Patos tenha alguma segurança quanto à atuação policial e para que se evite a prática de novos delitos. Ele está na carceragem da Polícia Civil e passa por uma audiência de custódia ainda na data de hoje. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br